E aí, belê, galera do canal? Ah, vi Zedek aqui, versão animada, cês sabem, né? É, eu não postei semana passada, vocês notaram que eu fiz a... Medical Girl Temika-chan? E depois, puff, sumiu. Aconteceram algumas coisinhas e... Não, na verdade, eu aconteci. Rubi, deixa eu já vou te apresentar. Ah, foi assim, tudo começou que eu estava ainda muito triste pela morte da dama. Vocês conhecem a dama, ela que apareceu aqui no canal tantas vezes e que já fez tantas coisas. Bom, eu não superei ainda o falecimento dela. Mas um belo dia eu estava pensando em ter um bichinho ou alguma coisa assim, e minha mãe sempre falava que não, não podíamos, porque a minha rotina é sempre muito caótica. Eu escuto dois meados na janela, eu olho pela janela e tem dois gatos. A mamãe gato e um filhotinho gato. Eu estava toda... Ai, meu Deus, que coisa bonitinha, ai, 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 apaixonada. E o que eu fiz? Eu fiz o que uma pessoa sensata faria. Eu peguei o risoto de peixe que eu tinha comido no almoço e fui atrás do gato. Bom, o gato não ficou muito feliz em viver, afinal, ela estava com um filhotinho dela. Mas eu falei, calma, 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 calma. Eu tenho um presente pra você. E tem o risoto de peixe. Foi amizade instantânea. Como ela era uma gata selvagem, eu tive que dar nome pra ela. E pra mim, nomes de gatos, os melhores nomes de gatos são pedras. Sim, eu gosto de chamar gatos com o nome de pedras. Assim, eu dei o nome dela de Mika. Eu e Mika nos tornamos grandessíssimas amigas. E toda noite, que é o meu período produtivo de fazer coisas, eu estava lá com a Mika caçando grilos. Lógico, porque se tem uma coisa que a Mika amava era comer grilos. Vai entender. Mas, então, éramos grandes amigas, ela começou a dormir embaixo da minha janela. Eu moro no segundo andar e ela começou a dormir embaixo da minha janela. Ela me inspirava no elevador e me chamava quando eu tinha algum problema. E é sério, a gente desenvolveu uma amizade que não é normal. E também eu não era dona dela. Ela era uma gata e eu uma humana. E a gente era parça. Tipo, ela me chamava toda noite, eu levava comidinha pra ela. E mesmo assim, ela ia caçar grilos, ratos, aliens, o que tivesse, ela caçava. Tem outros gatos selvagens aqui no prédio que aparecem de vez em quando. Tipo, tem o branco, que é um gato branco. E tem o cara preta. A gente tava tudo de boa, tudo certo. Aí eu postei o vídeo da Temika. E eu tava, ah, legal, postei o vídeo esse domingo. Eu vou descansar. É nada. Duas horas da manhã, de domingo pra segunda. Quem chama na janela? Mika. A Mika me chama desesperada na janela. Ah, vou lá, tá bom, Mika, o que você quer? Tá tarde pra caceta. Ela tava com quatro filhotinhos de gatinho. Não, esses filhotinhos não eram dela. Ela resgatou eles. Eu peguei um balde lá na portaria e levei os gatinhos pra cima. E eu tinha quatro gatinhos filhotes. E eu não sabia o que fazer com eles. E bom, eles eram muito filhotinhos mesmo. E eles estavam cansados e com frio. E desnutridos e um monte de coisas e tal. Um negócio complicado. Eles eram muito bonitinhos. Muito bonitinhos. Bom, começou então a caça a adotantes. Eu já resgatei gatos antes. Então, eu já sabia mais ou menos como fazê-lo. Eu avisava a pessoa que eles eram selvagens. Que eles foram deixados na rua. Alguém abandonou eles pra morrer. Porque o bairro de cima tava matando gato assim a rodo. Então, provavelmente eles soltaram na rua pra morrer. Pra que outra pessoa fizesse o serviço. Porque eles eram muito bonitinhos. Quem teve esses gatinhos não teve coragem de matar eles. Então, eu fiquei cuidando desses quatro gatinhos. E eles eram o inferno na terra. Eles eram os capetas. E eles faziam de tudo. Consegui num dia só adotar dois. Dois foram embora. E mesmo que eram quatro. E que eles estavam destruindo minha lavanderia. Eu fiquei muito sentida em ter que doar eles. Mas mesmo assim. Eu ainda tava indo com a Mika. Embaixo mesmo. Tendo que cuidar de bebês. Tava indo lá embaixo na portaria. Junto com a Mika. Caçar grilo. E os vizinhos não estavam contentes com isso. Porque a Mika ficou... Íntima. Demais. Virou uma amiga muito íntima minha. E o pessoal... Bom, vocês podem imaginar que nem todo mundo aqui nesse prédio gosta de mim. E tem umas certas rivalidades e inimizades aqui no prédio. Então, a galera começou a reclamar. Ela mostrou o dedo do meio pra mim. Essa gata vai me atacar. Essa gata assustou o meu bebê. É verdade. Ela me assustou. Ah, meu bebê. Bonitinho. Bonitinho. Aí a síndica, que é amiga, parceiraça da minha mãe, falou. Putz, não. Se fizerem isso, primeiro que vão matar um bichinho inocente. E segundo que a Vi vai ficar extremamente triste. De novo. Então, ela arranjou uma adotante pra Mika. A mulher ricaça mandou, tipo... A caixinha e a comida pra eu pegar a Mika. Mas, mesmo assim, ela tava desconfiada e não queria entrar. E só eu conseguia colocar ela dentro da caixinha. Porque ela confiou o suficiente em mim pra que ela fosse capturada e levada pra longe. E eu senti como se eu estivesse traindo a minha amiga. E foi triste. Foi uma despedida horrorosa. Bom, eu ainda tava com dois gatinhos. E eu consegui que adotassem mais um. E eu tava com um gatinho. Eu tava doida pra esse gatinho. Eu tinha escolhido ele. Eu tava escondendo ele dos adotantes. Eu queria ele. Eu queria muito esse gatinho. Então... Eu fiquei com esse gatinho. E dei o nome dele de Ruby. No Instagram eu tô postando bastante coisa do Ruby. Se vocês quiserem acessar, tá o link aqui. Mas minha mãe não gosta de gatos. É... Ela realmente não gosta. Ela odeia gatos. Então a gente tretou, tretou, tretou. Até que minha mãe falou... Ok, ok, você venceu. Vamos ficar com ele. Mas você faz tudo. E desde então eu estou 24 horas com um gatinho. E não tive muito tempo de fazer vídeos. É isso. Foi isso que aconteceu. Além de eu não ter tempo de fazer vídeos pro canal. Isso atrasou um pouquinho a animação. Que vai demorar um pouquinho pra sair. Eu tinha programado pro fim de semana passado pra sair. Mas a semana foi complicada. Eu não consegui tocar nessa animação. Eu prometo que assim que essa animação do prólogo terminar. Ela vai ser postada. Pra conseguir fundos pro resto da animação. Então é isso galera. Obrigada por escutarem. Ei, você não falou de mim. Eu falei sim Rubi. Eu quero mais. Oi, eu sou Rubi. E... E é penteio. Até a próxima. Deixa que eu falo. Até a próxima pessoal. Wow. Tchau.